Glória a Deus, ó Santo de Israel, estamos aqui Senhor, mais uma vez, gente do Senhor, para te louvar, para te bendizer, em mais essa madrugada, que o Senhor estará nos agraciar. Pai, obrigado por essa madrugada maravilhosa. Pai, buscamos em Ti a esperança, a fortaleza, a confiança, tudo provém de Ti, tudo vem de Ti, tudo nasce em Ti, e aqui estamos nós, ó Pai, a acreditar, a confiar e a nossa vida a Ti te entregar. Porque Tu podes fazer, Tu podes realizar as grandes bênçãos que o Senhor pode concretizar no nosso viver, na nossa jornada, no nosso caminhar. Então, Pai amado, abençoa esta vida que nesse momento está diante de Ti, com toda a fé, com toda a dedicação, esperança, confiança, que o Senhor pode fazer algo diferente na vida dela. Pai, ela está passando por dificuldades, ela está passando por situações difíceis, complicadas e tenebrosas. Por isso, ela vem a Ti neste momento, nesta ocasião, neste horário de todo o coração, abrindo a sua vida a Ti, ó Pai. Então, visita ela nesse momento, faz uma obra magnífica na vida dela. Senhor amado, Tu és o Deus que visita, Tu és o Deus que faz, o Deus que realiza. Tu faz, Tu podes, Tu és tudo, ó Deus eterno em nossas vidas. E aqui nós estamos nesse momento, ó Pai, a clamar, a rogar, a suplicar o Teu trabalhar. Abençoa esta vida, neste momento, a sua família, seus projetos, em nome de Jesus.